Fala pessoal, bem vindo ao canal Vida Mais Simples, hoje sem enrolação aí ó, a gente vai tirar os besouros daqui que estão aqui embaixo, deixa eu ver se consigo pegar aqui ó, eles aí embaixo aí ó, a gente vai tirar eles daqui e colocar na nova casa ali porque ó, finalmente deu pessoal ó, deu tenebrinho, tenebro gigante aqui ó, ver se eu consigo pegar algum. É muito pequenininho ainda, ainda não vai dar e a gente precisa tirar, então fica comigo aí no vídeo para vocês verem como que vai ficar esse processo. Beleza. Ó, as pulpas que já estão virando besouros já quase. Eita. Então vamos já aprontar, já aprontar isso daqui. Pessoal, o corte ó, da tampa, finalmente consegui achar as telas, mais tela né, então a gente não tá mais furando as tampas, faz um corte e a tela fica aqui por baixo. Beleza, não precisa nem colar, vocês vão ver como é que vai ficar, é melhor, a entrada é de oxigênio, não fica, não fica muito mofado ali, fica top, bem sequinho, do jeito que eles gostam. Vou colocar aqui a ração de pintinho para crescimento. Deu mais do que eu imaginei. É isso aí pessoal, colocamos aqui a ração, tá? É simples ó, olha como que é difícil. Como o pessoal acha que é difícil, mas é bem simples ó. Vai pegar, colocar aqui, só isso. Só isso, esse daqui a gente vai transportar para cá porque não vai caber os dois. Então a gente vai colocar eles aqui ó. Um fica aqui, a gente vai preenchendo o buraco aqui ó. O outro fica aqui, esse outro, opa, vem pra cá. Fica aqui e prontinho ó, aqui embaixo não tem nada, ele volta pra cá. Que é onde a gente vai botar a fonte de umidade aí para os tenebrios estarem visitando. Beleza? Deixa eu tirar isso daqui. Esse daqui não vingou ó, quando ele morre ele fica assim, tá pessoal? Morreu só um, o resto tudo virou besouro. Esse daqui tá vivinho, tá vivinho pra cá. Ainda tem espaço para mais um aqui. Esse daqui tá mortito. Tem bastante pessoal. Infelizmente por enquanto não dá pra ver. Mas ó, transportamos pra cá. Armando, quanto tempo levou aí pra poder começar a dar o besourinho? Ó, como eu não tenho muitos besouros, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ó. Fica tudo lá escondidinho. Como eu não tenho muito, um mês pessoal que eu deixei aqui, tá? Eu deixei um mês na caixa e agora a gente vai tirar e colocar em outra. Mas um mês foi o suficiente ainda. Tem muito besouro pra vir ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito aí fora. Todos esses besouros já estão aqui embaixo, que devem ter uns dez aqui embaixo. Então um mês a gente retira e deixa eles se reproduzirem aí. Beleza? Quem ficou até agora no vídeo já dá aquele like. Se inscrevam no canal. É isso. Demora mais tempo, hein? Demora mais tempo, pessoal. O Tenebre Gigante demora mais tempo do que o Molitor. O Molitor enche muito rápido. Mas vale a pena, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.